Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas videoaulas de Adobe Audition CC, ok? Hoje então nós estamos dando continuidade às nossas videoaulas do nosso curso aqui, do nosso programa. Perfeitamente. O que é que a gente vai fazer agora então, professor? Nós vamos pegar, pela minha voz, estou com o resfriado, nós vamos pegar aqui uma música, tá? Vou pegar a música aqui do... Essa aqui, ó. A culpa... Eu acho que é essa aqui, ó. A culpa das estrelas. Essa música aqui, ó. Filme muito bonito, né? Mas então, é o seguinte, ó. Já tinha a intenção aqui, né? A gente discutir o gosto de filme e tal. Enfim, e sim o curso de Adobe Audition. Nós vamos aprender, então, dentro do Adobe Audition CC, como a gente fazer a redução do áudio da voz em relação à música. Ó, até a versão anterior ao CC aqui, nós conseguimos tirar a voz, tá? De algumas músicas. Não digo tirar a voz, né? Se você não tem o CC aí, você pode pegar aqui, tá? Você pode clicar em editar. Você pode vir aqui em Convert Sample Type. Aí você deixa Mono. Já tá Mono aqui. Aqui você deixa 100, aqui você deixa menos 100. Só que a partir do CC, ele não deixa ficar menos 100 aqui, ó. Então, você deixa 100, menos 100. Ele faz uma conversão aí de banda e tal. Ele elimina um dos canais, porque é gravado em estéreo, esquerda e direito, né? Geralmente ele grava a voz separada dos instrumentos, tá? Mas ele consegue fazer uma loucuragem ali, ele consegue tirar. Aqui, como eu não consigo fazer o menos 100, pra eliminar o canal da esquerda, ele só transforma em Mono. Mas o áudio continua, tá? Mas enfim, tem um monte de dicas e tutoriais sobre isso aí, tá? Mas a partir do CC aqui, ó, já é outra coisa. Assim, nós não vamos conseguir eliminar completamente a voz, tá? Mas em músicas, assim, onde eu quero, ah não, eu gostaria que ficasse um pouco mais trilhado, ficasse a voz mais baixo. Porque nós vimos aqui, né? Que se a gente reduzir o volume, ele vai reduzir o arquivo todo, né? Ele reduz o arquivo todo, ele não... Ah, mas eu quero fazer a redução apenas da voz. Tranquilo, ó. Como nós já vimos em alguns presets, nas aulas anteriores aqui, se você não acompanhou, por gentileza, assista as aulas anteriores, que é onde nós aprendemos a praticar e a mexer dentro dos recursos do programa aqui, por isso que eu considero essas aulas essenciais, tá? Nós vimos que eles colocam uns efeitinhos aqui, né? E aqui nós temos, ó, eu vou colocar um filtro, um efeito, nesse nosso arquivo. Aqui, ó, Stereo Image Area, aqui, Center Channel Extractor, tá? Ó, ele colocou então esse filtro, e aqui no preset, eu digo que eu quero vocal remove, eu quero tirar o vocal daqui. Ó, se eu der uma barra de espaço, ó, olha o áudio, já foi embora praticamente, ó. Ele tá bem baixinho, então eu posso fazer mais pra cá aqui, ó, a frequência, ó. Olha só. Então, como eu disse, ó, ele não elimina de repente por completo, mas ele com certeza, suavizou. Vou fechar aqui, e vou aplicar aqui. então ele vai aplicar este, este filtro, este efeito, tá? Dentro do nosso arquivo de áudio. Agora então ele está editado, ó. Ó, vou começar de novo, tá? Eu vou vir aqui assim, ó. Olha só. Bah, mas eu consigo ouvir ainda o áudio, professor. Você consegue, porque ele não consegue eliminar 100%, tá? Mas olha só. Ele tá muito mais instrumental, e a voz tá baixinha, baixinha lá no fundo, né? Ó. Ó, agora, olha só. Então você consegue ouvir bem com mais, bem mais alta a melodia. Eu vou voltar aqui pra você ter uma noção, ó. Eu vou dar um CTRL Z, tá? Ele voltou pro arquivo original, tá? Ó. Ó. Deixa eu apagar aqui, esse, esse efeito. Ó. Olha a diferença, né? Ó. Aqui ele está sem o filtro, sem o efeito. E eu vou mandar ele colocar o efeito aqui, pra gente poder ver. Tá? De novo como ele ficou. Ó. Então, aqui nós temos praticamente aqui só o piano, né? E a voz tá lá baixinha, lá, lá no fundo. E se você quiser, tu pode colocar de novo esse mesmo efeito. Novamente. Ó. Você coloca de novo ele. Deixa eu aplicar aqui. E você pode ir colocando, claro que ele vai prejudicar o som como um todo, né? Mas dependendo a música que você tem aí, você consegue perceber um pouquinho mais ou um pouco menos. Olha só. Então eu consegui ainda reduzir um pouquinho mais a voz. Então é isso que faz esse efeito. Esse recurso. Tá? Então se você tem o CS6 aí, até o CS6, ele tem uma barbadinha, tá? Você pega... Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir um outro arquivo aqui, ó. Se você tem um outro, se você tem o CS6 aí... Planeja acordar-se de trabalhar... Ó. Então se você tem o CS6, manda ele digitar. Tu vai converter ele aqui em subtype. Deixa a frequência que está aí. Coloca mono aqui. Aqui tu coloca 100. Menos 100 aqui. No ragged mix. Left mix 100. Ragged mix menos 100. E dá um OK. Ele vai anular aqui. Um dos canais. E vai... Uma forma mágica que vai mandar embora o áudio. Ou vai reduzir bastante como a gente viu aqui. A partir do CC, como a gente viu aqui. Você vem aqui. Coloca um stereo measuring. E manda ativar esse filtro aqui. Center channel extractor. E coloca um vocal remove. E aí você trabalha aqui embaixo, né. E aí acontece isso aqui. Olha, eu destruí meu áudio aqui. Colocando dois filtros um sobre o outro, né. Mas é isso que ele faz então. Então isso aqui é uma forma então da gente reduzir. Ou eliminar a voz. Ou reduzir o volume da voz apenas de uma trilha. Ok, pessoal. Então espero que tenham gostado aí. Fiquem comigo pra gente continuar esse curso de Adobe. Audition CC. Grande abraço. Tchau, tchau.